Abre tudo com a Patrícia, caso absurdo, um filho foi apreendido por agredir a própria mãe. Como tá apreendido então, deduz-se que é um menor de idade, Patrícia? Exatamente, Branquinho, como você disse, absurdo, um menor de idade que agrediu a própria mãe. Esse caso chegou até a Polícia Militar através de denúncia, a equipe foi até o local ali chamado, chegando lá encontrou a tia desse menor de idade que contou o que tinha acontecido. Diz que esse menor agrediu a mãe com socos na cabeça e também com uma cabeçada ali nela. Os policiais então saíram aí em busca deste menor que tinha fugido ali da casa e conseguiram então localizá-lo. A gente vê que é menor de idade, mas já é bem grandinho, né? Conseguiu aí agredir a própria mãe, Branquinho. A gente espera que aprenda a lição, porque preso não pode ficar porque é menor de idade, né? Mas a gente espera que tenha punição devida aí, né? Que a lei permite e que ele entenda a gravidade disso que ele fez e consiga aí consertar, né? Se conserte, né, Branquinho? É o que a gente espera. Deus do céu, um marmanjo desse, ó. Já podia estar começando a prender uma profissão, alguma coisa assim, agredindo a própria mãe. Que vergonha! Ali é o Sargento Victói, ó. Meu amigo aí, ó, campineiro também. Inclusive tá lotado lá no 38º Batalhão. Um abraço aí pra todos os policiais do 38º Batalhão que tem feito um grande trabalho na região central e em Campinas também. Que vergonha, hein? Aí o menorzinho de idade, tá devidamente borradinho ali tudo, né? Porque é menorzinho, é menininho, é menininho de ró, não pode aparecer e também não pode ser preso. Por isso foi apreendido. Tomara que mude, né? Tomara que mude. Patrícia Piaça, qualquer coisa chama de volta que a gente liga direto contigo.